Você vai ser a última, tá? Sim, você vai ser a última. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Hoje é o último dia do nosso seminário, do encontro Transporte como Direito e Caminhos para a Tarifa Zero. Glorioso sábado de manhã. Parabéns a todo mundo que conseguiu chegar até aqui. Até esse momento. A gente vai ter a nossa última mesa agora. E depois a gente vai ter um intervalo e vai fazer uma plenária final, porque a gente tem uma ideia de tentar encaminhar alguma resolução desse encontro para constituir uma rede, para conseguir ser mais propositivo, inclusive no momento em que o Brasil se encontra. A mesa de hoje é Controle Popular do Transporte. Eu vou, antes de chamar os participantes, eu só vou fazer uma explicação. Um dos participantes da mesa, um dos componentes da mesa, era o Wojjek Kebowski, que é um pesquisador sobre o tema de Tarifa Zero. ele é da Universidade Livre de Bruxelas. E, no dia anterior dele vir, ele testou positivo para a Covid, estava doente mesmo, com sintomas gripais, não ia ter condições de vir, então, infelizmente, ele não pôde comparecer. A gente teve outras baixas por Covid, fez alguns rearranjos, e a mesa de hoje tem uma substituição, vocês vão entender. Mas eu vou... Para quem não me conhece, meu nome é André Veloso, tenho que lembrar de me apresentar, meu nome é André Veloso, eu sou do movimento Nossa BH e do movimento Tarifa Zero BH. e eu vou chamar agora para... Eu vou fazer a mediação dessa mesa, eu vou chamar agora para compor a mesa. Primeiro, a Andréa de Jesus, que é deputada estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de Ribeirão das Neves, e tem uma história, um histórico de luta pelo transporte e pelas causas sociais de uma maneira geral, muito forte, muito grande, e a gente fala por ela antes dela chegar. Obrigado, Andréa. Pode compor. Eu vou chamar também a Charlene Edidio, da Ocupação Isidora, liderança popular, sangue nos olhos, total. Quem conhece a Ocupação Isidora sabe a raça que ela dá lá, o tanto de treta que ela resolve, e como que ela tem tocado aquele processo com todas as contradições, todos os problemas que eles têm. E a Charlene vai vir falar um pouco sobre isso. Bem-vinda, Charlene. E eu vou chamar também a Letícia Bichel, que é do Movimento Tarifa Zero. Ela ia falar em outra mesa. A Letícia é doutorando em Ciência Política e uma militante também histórica do Movimento Tarifa Zero, desde a ocupação da Câmara, já está aí também passando, já tretou muito, tretou muito com os responsáveis pelos transportes, com os gestores municipais, estaduais, etc. E ela também vai falar um pouco sobre o controle do popular do transporte. Bem-vinda, Andréa. A gente tinha estruturado as mesas de hoje, de hoje não, as mesas do evento têm perguntas, diretrizes, perguntas que informam um pouco o que a gente quer debater. Teve algumas mesas que a gente fez uma rodada de sete minutos, depois outra rodada de sete minutos. A gente conversando com as participantes hoje, a gente vai fazer uma rodada só de 15 minutos. E aí, com essas duas perguntas, meio como fundo, eu vou lê-las só para vocês terem noção quais são as assimetrias de poder na gestão do transporte público hoje e como encontrar caminhos para democratização na gestão do transporte público. Eu vou passar a palavra para a Andréa. Você tem 15 minutos. E eu te aviso quando estiver faltando cinco e quando estiver faltando dois. E quando estiver acabado o tempo. Palavra é sua, Andréa. Eu vou tirar a máscara também. Pedir licença e pedir a bênçãos mais velhas, licenças mais novas, para a gente iniciar aqui essa comunicação. Então, eu vou ficar sempre a Exu para ajudar a gente a sempre comunicar e comunicar bem. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, estar aqui novamente compartilhando um pouco da experiência de vida, mas também tentar falar devagar para os tradutores. A experiência de vida e a trajetória que forma nós, mulheres negras, a partir desse não acesso à cidade, que é o desafio do transporte público. E aí, discutir hoje Tarifa Zero aqui, eu levantei bem cedo, e o primeiro livro que eu peguei foi da Rosa Luxemburgo. Também saudar essa fundação e os partidos europeus que têm ajudado o Brasil a registrar suas experiências e a política de verdade. Bem, eu sou Andréa de Jesus, e eu estou como deputada estadual. Fui eleita em 2018, mas eu tenho uma trajetória de vida que começa... A relação com o trabalho começa com uma empregada doméstica, diarista. Então, a legitimidade para falar do quanto o transporte público por ônibus é, sim, uma expressão do apartheid social aqui em Minas Gerais, parte desse lugar. De que, hoje, nós temos um transporte público mantido pelos trabalhadores e trabalhadoras, e trabalhadoras e trabalhadoras que não têm acesso, que não têm registro em carteira, que o que ganha naquele dia tem que compartilhar ainda com as concessionárias de transporte que lucram com o trabalho das trabalhadoras. Mas, para falar de controle social, só para não me perder, primeiro eu quero reafirmar aqui que a tarifa zero é possível, e o nosso compromisso é garantir isso em todos os municípios do estado de Minas Gerais. Hoje, nós estamos debatendo aqui em Belo Horizonte, nós estamos debatendo e, cada vez mais, se aproximando da região metropolitana, porque a grande BH transita pessoas das cidades do entorno, e essas cidades alimentam Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte é hoje o ponto de referência para acesso a políticas de educação, de saúde especializada. Então, as cidades que estão aqui no entorno dependem de Belo Horizonte. Então, os trabalhadores e trabalhadoras de Ribeirão das Neves, a cidade onde eu vivo, elas ainda têm uma relação dependente de Belo Horizonte. Então, nós estamos discutindo transporte público, e aí a primeira coisa que eu queria trazer, transporte público, se o serviço é público, ele precisa ser gratuito. E essa é também uma premissa para que tenha controle social. Como ter controle social de um serviço que é público, mas está na mão do particular à execução? Esse é o grande desafio para ter controle social, ter participação. Se é um serviço social previsto na Constituição, direito social, uma emenda de 2015 da deputada federal Irundina garantiu que o transporte público esteja no rol dos direitos sociais, direito social como educação, saúde, lazer, previdência. Então, o transporte público precisa ser gratuito. Por que está na Constituição? Há uma ilegalidade aí. Segundo, não impede que haja transporte privado, de iniciativa privada, como a educação tem, educação de iniciativa privada. mas o Estado não pode abrir mão da sua competência prevista na Constituição. Primeiro, se a gente devolve para o Estado o serviço público, a gente tem vários mecanismos de controle. Vários. primeiros são os conselhos. Tem conselho deliberativo, conselho consultivo. Então, a política é construída com participação popular, participação cidadã nas políticas do Estado. Controle do Tribunal de Contas. Controle externo e interno, porque, dentro do serviço público, há uma série de mecanismos de controle, de participação, e é aí que a gente chega no financiamento. Hoje, o discurso, para não ter o tarifa zero, geralmente que vem do Estado, é que não tem recurso. Nós precisamos pensar em receita. Essa é a outra diferença quando o serviço é público. Um serviço público, tem o princípio da universalização, que precisa atender a todos. É muito diferente de pensar no direito do consumidor, e isso me incomoda muito. Quando a gente vai discutir transporte público, a gente sempre traz a perspectiva de consumidor, de alguém que paga por um produto, então, por isso, ele pode reclamar do produto. Não se trata disso. Transporte público é o direito universal de ir e vir. É um meio de garantir o direito fundamental de ir e vir. Se o transporte público está na mão do privado, ele escolhe a quem ele vai atender e como vai atender. Então, fere o princípio da universalização, que é atender a todos. Não é quem é rico, quem é pobre, quem paga mais, quem paga menos. Não, atender a todos. O outro princípio que eu acho que é fundamental dentro da administração pública e, por isso, o transporte precisa ser mantido pelo Estado, pelo órgão estatal, aí eu falo prefeituras, Estado, é superar a desigualdade. Porque o serviço público, universal, que atende a todos e todas, ele também observa um princípio da isonomia, da equidade. Aquele que não pode pagar não pode ficar sem o serviço. Precisa ter formas de inclusão. Então, por isso, se o transporte público prestado pelo Estado, pelo órgão público, ele pode garantir, sim, esse processo de passar agora em ser um transporte pago, ainda, parte dele pago pelo usuário, até chegar ao tarifa zero, que é garantir que todos e todas têm o direito de ir e vir. E a experiência... E aí eu quero trazer um pouco do desafio que é avançar nesse debate, porque a gente precisa conversar, precisa ter um esforço coletivo do legislativo, do executivo e do judiciário. Por quê? Quando eu fiz direito pelo PROUNI, sistema de cotas, aquela peleja, peleja, que é negro entrar na universidade, negro ter vaga nesses espaços aqui, que é público. Nós discutimos, no curso de direito, eu queria discutir na monografia mobilidade urbana, transporte público por ônibus. Por quê? Porque, na época, quando eu conseguia a bolsa do PROUNI, 100%, eu vi parte dos meus colegas lá de Ribeirão das Neves desistir do curso, porque não havia ônibus depois das 22 horas em Ribeirão das Neves. Quem estuda por PROUNI, por cotas, estuda à noite. Eu era diarista, trabalhava o dia todo. É no final do dia que a gente podia ir para a faculdade. E é o final do dia que o ônibus cortava, porque o ônibus foi pensado para carregar os trabalhadores. É carro de boi. Carregar os trabalhadores de oito a cinco. Uma realidade que hoje nem cabe discutir, porque as relações de trabalho já mudaram e o shopping fica aberto de domingo a domingo, de 10 às 23. Mas não tinha ônibus. E eu peguei isso como bandeira, porque o desafio que foi conseguir a bolsa, discutir cotas e, depois disso, abandonar o curso porque não tinha ônibus para ir e voltar. e, quando a gente foi discutir isso na faculdade, não tinha professor para fazer orientação, porque ele falou que esse tema não é do direito, isso é das ciências sociais, da assistência, isso não é direito. Tem que discutir aqui alguma coisa no campo do direito. E foi um desafio até a gente chegar no modelo que pudesse discutir transporte público como direito fundamental, porque estávamos sendo cerceados de outros direitos fundamentais como direito à educação pela falta do transporte público. Então, por isso que eu falo que o debate tem que passar pelo judiciário. Depois, o último, e aqui eu quero trazer, o desafio do Legislativo em discutir transporte público para além da relação comercial. Recentemente, na Assembleia Legislativa, nós discutimos um projeto que foi extremamente polêmico, que é discutir a legislação de fretamento no Estado de Minas Gerais. Porque transporte, nós temos 853 municípios, para quem está vindo de fora, 853 cidades. Transporte público não tem nem 20 cidades. Me corrija se eu estiver errada, André, que nem 20. O resto do Estado vive uma relação legislação que é muito próxima da relação do fretamento, que é alugar carro, van e outros veículos para transitar nas cidades ou para garantir, por exemplo, o acesso à saúde pública, que geralmente são os hospitais que estão nas grandes cidades. Então, usa essa lógica do fretamento. e Minas não tinha legislação para regulamentar. Tinha a pena liminar decisões preliminares de juízes e não tinha legislação para fiscalizar o carro, o escolar que leva as crianças do urbano no rural para a escola, porque é ônibus fretado. Nós começamos a discutir isso e aí veio uma avalanche de questionamento de empresas hoje que fazem serviços por meio de aplicativo. Não vou citar o nome da empresa, porque a empresa já deu muita dor de cabeça para a gente, mas eles começaram a questionar a legislação de fretamento porque não contemplavam os aplicativos. E os aplicativos de mobilidade, de transporte de pessoas, que ainda é novo e não tem legislação no Brasil, não dava para ser discutido dentro da legislação de fretamento. Mas ela achava que a legislação de fretamento impedia a circulação de ônibus que hoje circulam com liminar e significa que não tem o regulamento, não tem fiscalização, não tem acompanhamento. Então, o desafio de discutir isso no legislativo é imprescindível ter corpos negros que fazem uso do transporte público para falar de mobilidade. Porque hoje, quem fala alto na Assembleia Legislativa é o poder econômico. E eles elegem pessoas para fazer defesa do econômico e não do direito humano à mobilidade, ao direito de ir e vir. Então, é imprescindível, terminando meu tempo aqui, para a gente discutir controle social, que o transporte público seja mantido pelo Estado e que a gente discuta isso nos três entes, nos três poderes, no judiciário, no legislativo e no executivo, na perspectiva de que o transporte público é direito social, direito fundamental, direito de ir e vir, não pode ser debatido, não pode ser percebido, elaborado, construído numa lógica do direito do consumidor. Porque não se trata de serviço, de produto, nós estamos falando do direito fundamental de ir e vir e, por isso, ele tem que ser pensado com os princípios constitucionais que prevê, garantia que todos têm acesso. E, para isso, ele precisa ser gratuito, seguro. E aí eu não podia deixar de falar isso, mesmo que passe aqui um pouquinho, mas é falar que eu tinha feito aqui uma colinha, toda a relação humana é baseada no Brasil, no Estado de Minas Gerais, na questão racial. Então, quando nós falamos que o transporte público, hoje, aqui, na região metropolitana, que tem mais de 32 cidades, ele promove um apartheid social, é porque ele sabe quem é o público-alvo que está sendo atingido por essa política que não funciona. somos maioria nesse país de negros e negras retintas. A maioria são mulheres usuárias do transporte público e, durante a pandemia, várias pesquisas demonstraram isso. Quem foram as trabalhadoras essenciais na pandemia? cuidador de idosos, faxineira, babá, enfermeira, quem era o público-alvo que ficou alvo dessa política que parou de funcionar, que já não funcionava bem, reduziu ainda mais e deixou o ônibus superlotado, mesmo durante a pandemia. isso é projeto genocida. Sabe quem vai morrer. Então, quando a gente discute política pública universal, nós não estamos abrindo mão da exonomia e da equidade, que são outros princípios. Aqueles que não, que são, estão em situação de desigualdade, precisam ser tratados de forma desigual para alcançar a igualdade. Então, não dá para discutir transporte público, direito fundamental de ir e vir, se a gente não pensar que esse projeto sabe quem é o alvo dessa política e quem vai morrer por ausência dela. E é o que acontece hoje, o que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, que eu quero aqui repugnar, mais uma vez, a ação da polícia militar em entrar nos aglomerados e nas cidades para destruir as pessoas. Isso não é política de segurança pública e isso também é consequência desse capitalismo e dessa política pautada na economia e não é pautada nas pessoas. Obrigada. Obrigada, Andréia, pela fala contundente. Você perguntou, eu fui olhar aqui, fui fazer uma cola. a gente tem 853 municípios, 33 com mais de 100 mil habitantes, mas a gente tem poucas empresas de ônibus no estado de Minas Gerais. Elas atuam em mais municípios, em mais de um município, geralmente, ficam trocando a frota entre eles e a gente vê o que acontece por causa disso. Eu vou passar a palavra agora para a Charlene. Você tinha pedido para rolar umas fotos da ocupação. Charlene, você tem 15 minutos. A palavra é sua. Salve, geral. Enquanto as meninas se organizam ali, eu vou ficar de pé, André, com a sua permissão. porque eu acho que nosso povo tem muito... Nós sofremos muito, todos os dias lutando, mas eu acho que a gente não pode deixar de trazer tanto a alegria e a música com a gente, porque nos acalenta e nos fortalece. Então, quero cantar uma musiquinha aqui, porque eu acho que é uma música que retrata muito a nossa vida quanto mulheres, corpos negros, jovens negros. Essa daí é a foto de uma das nossas ocupações, da Isidora. É enorme. Nós estamos falando de 8 mil famílias, 30 mil pessoas. Então, nós somos coordenadoras e mulheres de... maior do que várias cidades aí no Brasil. Ninguém ouviu um solo sar de dor no canto do Brasil. O lamento triste sempre ecuou desde que índio guerreiro veio do cativeiro e de lá cantou. Negro em tu, o canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou. fora a luta dos confidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Todo mundo comigo. E com a noite de anhã é surrecedor, há mais que agonia o canto do trabalhador. E esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um solo sar de dor. ro-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o No canto, nas encostas. Nós somos o povo que está na encosta da cidade, sem direito à cidade, sem direito a estar e viver na cidade, sem direito ao transporte público de qualidade. Mas nós construímos a cidade. Somos nós, as domésticas, somos nós, os pedreiros, somos nós que fazemos com que a cidade funcione, o Brasil funcione. Mas somos nós que, de fato, temos os direitos todos negados. Falando da Isidora um pouco, a Isidora fica ali na região norte de Belo Horizonte, onde nós não temos ainda nem água, nem luz, nem saneamento básico. Na verdade, nós temos... O poder público que temos lá dentro é a polícia militar. que a gente sabe como funciona a atuação da polícia militar nas ocupações, vilas e favelas, e com os corpos e corpos negros, como que funciona. E, além disso tudo, a gente vem lutando também pelo combate à fome. Além de todas essas negações de direito, hoje nós estamos lutando com o combate à fome na comunidade. Se eu disser para vocês que tem famílias que não têm arroz e feijão para comer hoje na comunidade, vocês vão falar que eu estou louca. Mas, não, nós temos várias famílias sem arroz e feijão para comer. E aí, voltando ao transporte público, que, só para começar, a ocupação Vitória, só dentro da ocupação Vitória, que passou um pouco ali, mas é mais ou menos isso, é uma hora e vinte andando dentro da ocupação para poder chegar ao asfalto. Uma hora e vinte andando a pé, as crianças, idosos, a pé, para chegar no asfalto. Do asfalto ter acesso a um ônibus caríssimo, lotado e muito pouco, porque não esperava a comunidade e não se melhorou isso. As crianças andando uma hora e vinte a pé para ir para a escola, além do espaço do asfalto que tem que andar, e uma hora e vinte a pé, voltando para casa. Como que uma criança, um adolescente, vai ficar incentivado a estudar? Além de vários adolescentes nossos, porque, como tem a Isidora, são quatro grandes comunidades, não tem escola próximo. Tem bairro, use lá, expósito, por exemplo, que não tem ensino médio. Então, para os adolescentes estudarem, tem que estudar em outros bairros. E precisa de ônibus. Se os pais, principalmente na época de pandemia, desempregados, não porque querem ficar, porque não têm emprego, não têm condição de dar passagem, eles vão pegar o ônibus, é público. Com isso, a segurança pública do nosso Estado retirava os adolescentes uniformizados de dentro do ônibus que estava indo para a escola. Agora, o poder... A segurança pública agora virou segurança privada? Não estou entendendo. Então, com isso, muitos dos nossos adolescentes deixaram de estudar. Tem uma vazão enorme. Deixaram de estudar. Além de que, a nossa juventude, o nosso povo, eles são da cultura, eles gostam de vir para a cidade, para participar dos hip-hop, da poesia, do CRJ, que é o espaço da juventude. Não só eles, como muitas pessoas querem estar em eventos na cidade, mas têm um limite de horário para voltar ou vão ter que dormir aqui na rua. Então, os horários são limitados, não pensando nessa perspectiva das periferias que são longe. Então, estamos pensando em um transporte não para todos, para alguns, para quem mora no centro, que aí é 15, 10 minutos, está em casa. A gente vai chegar aqui a quase uma hora, uma hora e vinte. E, olha lá. Então, precisamos pensar em mudar essa lógica. E, além de que também, em plena pandemia, a prefeitura de Belo Horizonte passar milhões para as empresas milhões para as empresas de ônibus? Isso é um absurdo. Tinha que investir em questões sociais e investir em tarifa zero. A galera está desempregada, não tem condição de se locomover, e aí você passa milhões para a empresa? Como assim? Então, de que nós estamos falando? Para quem que é essa política? política não é para nós. E, além disso, estamos em uma luta constante na Isidora. Eu falo pela Isidora, mas percebo que a cidade como um todo, a periferia como um todo, as ocupações como um todo, vivem em uma luta constante para ter acesso ao ônibus e ter um acesso também financeiro. como que a gente paga um preço altíssimo de passagem? Por que não fazer uma integração também? É possível? É possível? Por que não? Adoro quando me dão esses minutos, porque eu sou rebelde com questão de minutos, André, mas tudo bem. Por que não colocar aqueles micro-ônibus que pegam as pessoas gratuitamente e levam até o metrô, que muita gente tem acesso ao metrô e o preço do metrô também? Está absurdo. Por que não pensar em políticas que vão atender todos esses corpos? E é possível. É possível. Cadê a tal da Caixa Preta que não abriu? Por que será? Então, gente, acho que está na hora de a gente pensar em coletivo. E, desde já, eu já agradeço muito o Tarifa Zero, que nos ajudou muito, muito mesmo no período em que a gente ia ser despejado da Isidora. Nossa, em 2014, lá com 3 mil policiais já para descer o cacete na gente, pôr a gente para fora, bater bala de borracha. e nós resistimos, porque nós somos um povo que resiste. Nessa época, 2014, eles queriam arrancar todo mundo de lá, helicóptero, polícia. E aí a gente é foda para caralho, porque a gente conseguiu vencer até agora. A gente é muito foda. Vencemos aí o capitalismo, a Força Armada, as construtoras que só querem ganhar sem doar. É isso. Então, assim, para finalizar, porque eu ainda... Ah, porque eu me sinto pressionada. Estou brincando. Nós conseguimos uma vitória mínima também, porque não tem posto de saúde que atende as quatro ocupações. Então, bem antes, a gente nem posto de saúde tinha, gente. Só para vocês terem uma ideia. Nós éramos proibidos de consultar, porque nós não tínhamos SEP. Tinha um anexo. Um anexo, que era o CRAS, montaram um anexo lá, que era um posto que atendia o bairro Zilá Expósito, que já é um bairro consolidado, há mais de 20 anos. E aí começa a ocupação. Nós não tínhamos como consultar. Hoje, nós temos a conquista do posto de saúde construído, que foi muita, muita luta. É ocupar lá com as mulheres no 8M, o Dia Internacional das Mulheres, e aí garantir o posto. E nós conseguimos um ônibus gratuito, um micro-ônibus gratuito. Por isso que eu falo que é possível. Falta vontade política das coisas acontecerem. Conseguimos um micro-ônibus que busca o pessoal do Vitória e do Esperança, que é um pouco longe do posto, que é mais próximo do Rosa Leão, que busca essa galera para consultar e leva também. Então, essa foi uma vitória muito grande. E é gratuito. Agora, nós estamos em uma luta maior, que é o ônibus, para levar as crianças para a escola. Como é que você me põe, criança, para andar uma hora e vinte e depois, sabe? Estamos nessa luta constante para garantir aí os direitos básicos. Belo Horizonte mostra as coisas lindas que tem por aqui. Mas, se vocês forem nas periferias, nas ocupações, vocês vão ver coisas lindas, porque é o povo pelo povo, fazendo trabalho coletivo e construindo com as próprias mãos. Isso é bonito, mas a negação de direito que existe dentro dos territórios e que o poder público deixa de garantir e respeitar a Constituição do Brasil é gritante. E, para fechar, André, meu amor, que já estou quase chegando a concluir, a nossa comunidade é considerada um dos sete maiores conflitos fundiários do mundo. É, um dos sete maiores conflitos fundiários do mundo. Isso foi no Tribunal Internacional de Despejo, de que eu tive a honra de participar como juíza lá na Bahia. Foi sucesso demais. Nós não vamos desistir, nós vamos parar, vamos lutar pela tarifa zero. Parece que no Serra paga R$ 1,00, a tarifa lá. R$ 1,50? Porque a gente tenta conseguir levar a Esprezidora para todos os bairros e vamos nos fortalecer, porque só assim que a gente vai conquistar. Aí, nossos direitos básicos. E aí... Ele já vai me dar o concluir. E aí... Já me deu. E aí, gente, eu acho que o importante para nós, independente, nosso povo negro e negras, nossos jovens, estão sendo mortos de todas as formas. Tanto executados, tanto psicologicamente, que eu tenho vários adolescentes hoje com depressão, tentando suicídio pelo mundo que hoje vivemos. Fora mulheres e homens que olham para a sua casa e veem que você não tem o leite dentro de casa para dar para o seu filho. Então, o que a gente quer no Brasil e no mundo, a gente só quer ser feliz, ter paz para todos. E, por isso, eu digo, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência e ter a consciência mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que ocupações urbanas têm seu lugar. salve, salve, galera, é nós! Obrigadão! Valeu demais, Charlene. Nó, muito potente sua fala também. Calma aí, gente. Bom dia para vocês. Até difícil de falar depois dessas duas falas, não é? Eu queria só apontar uma coisa que eu acho que é importante, a Charlene comentou que a gente tem os empresários de ônibus, principalmente da região metropolitana, eles pagam fiscais de segurança privada. Ela falou que o pessoal usa o transporte, vai com a camisa e usa o transporte, geralmente, sem pagar, dar o pulão, que a gente chama, que entra por trás e tudo mais. No Zilá Expósito, isso acontece, na Ocupação de Zidórios, isso acontece, os adolescentes, os jovens, embarcam por trás. Não é uma coisa regulada, obviamente. E aí a gente tem duas coisas que acontecem, que eu acho que é importante dizer. primeiro, uma violência absurda, uma truculência desses fiscais, que não são nem da força pública, eles são seguranças, são capangas, são jagunços pagos pelos empresários de ônibus para poder fazer esse tipo de ameaça, coerção e dar porrada na galera. E todo fim de ano, vocês podem pegar os jornais, eu garanto para vocês, todo fim de ano, dezembro, você vai abrir os principais jornais de Belo Horizonte, de São Paulo, e você vai ver alguma matéria falando sobre a evasão, sobre o dinheiro que as empresas de ônibus estão perdendo porque as pessoas não estão pagando passagem embarcando por trás. Isso é matéria comprada, isso sempre acontece, isso é assessoria de imprensa das empresas de ônibus que todo fim de ano manda para começar a fazer pressão pelo aumento da passagem. Então, acho que era importante dar essa pontuada. Vou passar a palavra para a Letícia segurar essa broca depois dessas duas falas aí. Sinto muito. Bom dia, pessoal. Pois é, estou aqui. nessa missão de falar depois de Andréa e de Charlene, que são essas duas mulheres incríveis, lutadoras, que colocam suas vivências, suas histórias, seus corpos, suas histórias espaciais dos lugares de moradia, de trajetos, dessa luta cotidiana que elas têm pelo direito à cidade, pelo direito a vidas vividas com dignidade, e estou aqui também nessa última fala do evento, depois de muito corre, depois de estar aí também na produção, sentar aqui na mesa e ter esse tempo de pormular e de falar e de estar aqui com vocês. É muito legal, uma gratidão de poder compartilhar algumas ideias nesses minutinhos. Vamos lá. Então, eu sou Letícia, estou aqui falando pelo Tarifa Zero BH, fiz parte aqui da organização do evento, pelo Tarifa, pelo nosso BH, tenho feito parte dessa luta pelo transporte aqui em Belo Horizonte desde 2013, que é quando o Tarifa Zero nasce como resultado dos protestos de junho. e a gente está falando aqui de assimetrias de poder na cidade, de assimetrias de poder no transporte, e são várias. Eu acho que o que a gente consegue começar a estruturar, e tudo o que a gente já foi falando nesses dias de evento e nessa mesa, para começar, a gente tem uma assimetria de representatividade. Eu acho que essa mesa também tenta trazer isso. A gente tem... Quem toma decisão é... Bom, primeiro, não é quem anda de ônibus, mas não é só quem não anda de ônibus, porque a gente... Quem anda de ônibus é uma população específica. É a população negra, periférica, feminina, a maioria de mulheres trabalhadoras que vão tendo suas vidas, tendo suas limitações, vão tendo o tempo de vida tomado, um corpo violado várias vezes, e quando a gente vê a composição do poder público, a composição de quem toma essas decisões no poder público, vão ser os homens brancos de classe média, de classe alta, que vão um dia falar assim, eu até ando de ônibus aquela vez no ano que eu vou dar uma volta para ver como estão as coisas, não sei, mas que é uma outra vivência completamente diferente. a gente tem uma simetria econômica, que é de quem manda na gestão do transporte, a gente tem um poder público que finge que manda e tem quem manda de verdade. Quem manda de verdade são os empresários, e isso a gente já falou longamente aqui, mas eu queria trazer uma contradição dentro dos nossos limites aqui, das nossas propostas do evento, se a gente tem um setor que é tão dominado pelo empresariado, por um empresariado que historicamente domina as cidades, é um empresariado que domina o território, e por isso também quando a gente fala máfia tem bastante significado, se a gente pensa em novos modelos de gestão, novos modelos de concessão para a gente conseguir tarifa zero, como que a gente combate esse poder empresarial que está enraizado nas nossas cidades, que é dominador dos fluxos, trajetos e espaços das cidades. Então, a gente tem, quando a gente começa a pensar em modelos e começa a falar de verdade, então, vamos fazer esse negócio, vamos fazer tarifa zero, a gente vai perguntar quem vai operar, quem é que está no mercado hoje, quem tem frota, quem tem expertise, quem tem o domínio mesmo, operacional, e quem poderia, quem ganharia uma outra licitação, uma nova licitação, uma nova concessão de tarifa zero, enfim, a gente tem esse problema nas nossas proposições para a gente pensar daqui para frente. E a disparidade, enfim, então, uma disparidade econômica. Uma assimetria técnica, que várias vezes, dentro da luta e que anda junto com um pouco da ideia da participação popular institucionalizada, é quando o poder público fala assim, ah, tá, beleza, então, vocês querem ônibus de graça? Fala de onde sai o dinheiro. Ah, então, tá, beleza, vocês querem mais ônibus? Daí a solução. e a gente tem também historicamente se visto frente à contradição de ocupar esses espaços e de ser questionado sobre isso, de ter que responder numa linguagem técnica, porque é a linguagem que o poder público conversa, justamente por ser uma linguagem excludente que a gente ao longo dos anos como movimento foi falando, então, tá bom, vamos tentar responder, vamos tentar falar nessa língua também. E é um, é uma decisão que tem suas contradições, né, então, que a gente vai vendo seus limites, mas que de uma forma ou de outra a gente, em diversos momentos como movimento, foi lá e fez mesmo, né, tipo assim, a gente fala, então, vamos calcular quanto custa a tarifa. Então, a gente fala assim, não é possível que a tarifa de ônibus custa R$ 4,50, vamos calcular como é que é, já que o poder público resolveu que não vai calcular, já que o poder público resolveu que vai abrir mão de saber quanto que custa o sistema e joga isso para as empresas de ônibus falarem, ah, custa tanto, custa R$ 4,50, custa R$ 5, custa R$ 5,80, e o poder público de fato não sabe dizer quanto custa porque decidiu abrir mão disso, e a gente como movimento foi lá em 2018 resolveu calcular quanto custava a tarifa. Naquela época o que a gente pagava, o que o poder público cobrava era R$ 4,50, o poder público cobrava, não, era R$ 4,05, ia aumentar para R$ 4,50, e a gente calculou para R$ 3,45, não é? Numa coisa muito generosa com dando taxa de lucro para as empresas. Oi? Antes... Bom, isso, assim, ok, então, tem uma disparidade técnica pela linguagem que o poder público resolve conversar com a gente. E a gente também tem uma disparidade dos espaços participativos, que são muito contraditórios em si mesmos, que a gente demanda participação popular, a gente demanda a criação de conselhos, a gente demanda a criação desses espaços, mas eles têm seus limites. E acho que, historicamente, a gente também, tendo ocupado esses espaços, a gente vê que, muitas vezes, eles acabam fazendo parte de um protocolo que vai ser seguido e que todo mundo sabe mais ou menos seus papéis mais ou menos definidos e que tudo segue como está. você vai lá e tem um caso dessa semana que está tendo alguma outra coisa da região metropolitana, é o Conselho Metropolitano, o Comitê Técnico de Mobilidade Metropolitano está fazendo uma proposta de... de quê? Vai avaliar o plano de mobilidade. Isso. que vai avaliar o plano de mobilidade metropolitana, a coisa toda, todo no detalhe do técnico. Então, você tem um comitê técnico metropolitano, da Agência Metropolitana do Estado, que está avaliando um plano que nunca foi implementado, mas vamos fazer uma avaliação desse plano e que nem aprovado. E que fica lá nesses procedimentos todos. E aí chegou no convite, tem uma companheira nossa que está acompanhando a coisa e tem uma coisa que está meio polêmica lá. E o que foi dito na construção? É assim, não, deixa assim porque o Tarifa Zero vai questionar. No dia da reunião o Tarifa Zero vai questionar. Então, já tem uma expectativa, você já faz um negócio ruim, que tem a expectativa que o Tarifa Zero vai estar lá para dizer que está ruim, para depois alguém ver o que decide a partir da expectativa que o Tarifa Zero vai questionar. Em vez de já não ter resolvido. Então, por que você já não resolve logo esse negócio em vez de mandar um negócio ruim? Então, os espaços participativos várias vezes vão encontrar seu limite nessa ritualização de uma coisa que, no final das contas, permanece como está. Mas, assim, é pior também se não tiver. E aí a gente vai vendo as limitações, a gente vai andando com as contradições, a gente vai caminhando na luta, tendo uma reflexão sobre essas contradições. E é o que que eu penso sobre a segunda provocação que foi feita, que é como encontrar caminhos para a democratização na gestão do transporte público. E eu acho que a gente, conhecendo os caminhos, conhecendo essas disparidades, a gente saber que não é uma só coisa que vai alcançar, não é só uma forma de ação que vai alcançar essa democratização, que não é só um jeito de agir que vai nos levar para os resultados que a gente quer, porque a gente tem que tensionar a contradição até seus limites, a gente tem que ir caminhando e demandando, puxando os limites das contradições e também para poder criar contradições novas também. E buscar, quando uma iniciativa falha, ter outras cartas na manga e ter outros, e ter a maleabilidade de, dentro das conjunturas, buscar novos caminhos, buscar novas alternativas. E eu acho que, um pouco na história do Tarifa Zero, a gente tem dançado com a conjuntura e tem tentado responder, agora já, com um movimento de médio prazo, um movimento que surge num momento de grande mobilização, de grande comoção popular e social em torno do transporte, que é 2013, a gente tinha reuniões com 100 pessoas, tinha reuniões amplíssimas, tentando criar consensos, tentando fazer isso, e, hoje em dia, a gente é um movimento de médio prazo, numa conjuntura nacional terrível, numa conjuntura nacional fascistizante, numa conjuntura nacional golpista, então, tentando fazer um movimento de transporte, de caráter local, mas numa conjuntura nacional, que também demanda a gente responder a ela e a entender que o transporte também não é a pauta mais mobilizadora no momento. mas, enfim, a partir do momento que a gente entra nessa conjuntura, num momento de ir tentando ter várias iniciativas, várias cartas na manga, eu acho que a gente pode dizer que, na história do Tarifa Zero e no que a gente tem se proposto, a gente busca um caminho que, em alguns momentos, que é técnico-participativo, ou seja, que vai entrar no conselho tal do comitê técnico do plano e vai lá pirar no detalhe do plano de mobilidade e no detalhe dos indicadores de qualidade e no preço da tarifa, vai fazer cálculo e vai fazer essa linguagem técnica, mas que também vai fazer a linguagem do confronto, a gente surge de mobilizações e a gente também, ano a ano, na época de aumento, vai, organiza manifestação, aí é fortemente reprimida, a gente tem uma história de repressão policial também muito intensa, a gente coloca bloco de carnaval na rua e apanha, assim, então, essa é a relação policial com a gente também, e a gente também busca esse caminho lúdico e esse caminho lúdico territorializado, de fazer bloco de carnaval, de fazer as buzonas, que são os ônibus de graça, rosa e amarelo, que passam pela rua para poder colocar como uma ação direta a experiência de tarifa zero numa comunicação mais leve, numa comunicação mais afetuosa com a cidade, afetuosa com a população, e tentativas de iniciativas territorializadas, que Charlene deu o exemplo do busão da comunidade, que é a linha que a gente construiu junto com a comunidade da Serra, que, enfim, que é uma história toda, que é uma cartilha amarelinha e azul que está aí rolando, é a história do busão da comunidade, que, em síntese, é uma linha de ônibus que a gente que era uma demanda da comunidade, que foi construída a partir de uma luta popular, uma mobilização popular, a 1,50, quando a tarifa era 4,5, sei lá, a tarifa nessa época era tipo isso, e que está lá como uma construção que, até hoje, a gestão é muito mais próxima da comunidade, é uma gestão que você tem o telefone do motorista para trocar ideia, enfim, que tenta colocar as coisas em termos diferentes, ainda que mediados por empresas e tudo mais têm suas especificidades que eu estou super disponível para contar mais no tempo de debate. Então, pessoal, obrigada demais e vamos que vamos. Obrigado, Lê. Então, essas foram as três falas. A gente vai abrir, como a gente tem feito, para uma rodada de perguntas, três, quatro perguntas, cinco. Se tiver, gente, já tem o Tiago ali. E aí a gente passa para as considerações finais, está bom? Tiago levantou a mão, Jonathan e Ana também. Ok. Oi, som. Agora foi. Queria começar pelo fim, pela fala de Letícia, que acaba ficando mais fresco na cabeça. de quando ela fala desse jogo que o poder público faz, que é tão desinteressado, na verdade, em ter, de fato, dados e fazer... Porque é engraçado que eles sempre jogam o argumento de que a decisão tem que ser técnica e não política, sendo que eles estão pouco se fodendo, desculpe a palavra, para técnica, e jogam isso na mão da gente. E, geralmente, a sociedade civil sempre chega com dados e com o aparato técnico às vezes mais arrojado do que o que eles têm e eles simplesmente ignoram isso. A gente continua anos seguintes, depois, no mesmo lugar da luta. E, quando a gente entra nesse lugar, é muito importante para a gente saber do que a gente está falando, ter o domínio do que a gente está falando e tal, e ter esse domínio técnico, mas, quando a gente acaba se jogando nesse lugar de fazer esse trabalho técnico de pesquisa e tudo, a gente, por muitas vezes, acaba deixando outras táticas que são importantes de luta. Então, a gente se joga completamente numa mesa de negociação onde a gente não tem correlação de força suficiente para decidir nada e deixa qualquer outra tática de pressão popular de lado. Ai, desculpa, a gente ficou falando rápido, foi mal. E aí, eu acho que isso gera a desmobilização da luta. E aí, também tem essa coisa de que falar sempre que a questão é técnica, é técnica, é técnica, tanto do lado deles quanto do lado nosso, isola a gente, porque a gente não consegue mobilizar outras pessoas só com argumentos técnicos. A gente não consegue envolver o povo nas decisões sobre isso, porque a gente fica só entre quem conseguiu parar para estudar, para fazer isso e tal, e é completamente antidemocrático ir para esse lugar do tecnicismo acima de tudo. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa começar a prestar atenção, porque eu acho que a gente veio fazendo esse movimento nos últimos anos de se fortalecer tecnicamente, mas de não sucumbir nisso, de entender que o técnico tem que ajudar a nossa força política e não o contrário. E aí, eu fico pensando, o tema é sobre essa questão de democratizar a gestão. Ontem, a gente estava lá em Caeté e a gente ouviu a fala do secretário de defesa social lá de Mariana, e ele falando sobre a história de ter um conselho deliberativo, que hoje em dia os conselhos estão praticamente todos consultivos, então a gente tem um conselho deliberativo e tal. E aí eu lembrei que lá em Pernambuco, na região metropolitana de Recife, a gente tem o CSTM, que é o Conselho Superior de Transporte Metropolitano, que é um conselho deliberativo, que é a principal instância do CTM, o Consórcio de Transporte Metropolitano, sendo que esse conselho tem 25 membros. Desses 25 membros, 14 são representantes do governo e 13, aliás, 11 que eles chamam de sociedade civil, 3 são das empresas, aí tem 2 representantes idosos, 2 dos estudantes, 2 do que eles chamam de usuários, como se idosos e estudantes não fossem usuários do transporte, e as outras duas vagas eu não lembro exatamente o que é, mas acho que tem uma de PCD e outra eu não lembro qual é. Enfim, mas, na verdade, de 25 membros, 8 são da sociedade civil. E desses 8 da sociedade civil, pensando que as conferências não são mobilizadas, que as reuniões não são divulgadas, para participar das conferências, para poder ser eleito delegado, enfim, para poder ser eleito conselheiro, a mobilização é feita a partir das bases do próprio governo, de onde o governo tem dinheiro, de onde coloca lá seus cabos eleitorais, suas lideranças comunitárias. Então, a maioria dessas 8 pessoas que estão ali representando a sociedade civil, na verdade, são pessoas ligadas aos interesses do governo. Ou seja, a gente tem uma estrutura que ela em si poderia funcionar, um conselho deliberativo, nesse conselho, tem participação popular, pode deliberar sobre as coisas, mas é um conselho que, na verdade, o povo não consegue decidir. Eu vi, eu vi, eu vi. O povo não consegue decidir. Não tem como tomar suas decisões, porque não tem correlação de forças. Então, é da gente pensar também de como a gente constrói, e aí eu acho que a gente tem que pensar aqui até utopicamente, é uma discussão até sobre democracia e não só sobre transporte, porque é um modelo que poderia servir para outras políticas também, de como é que a gente quer esse espaço, como é que a gente quer, que metodologias a gente quer para ajudar as pessoas a poderem tomar sua decisão, inclusive, num período em que as pessoas estão completamente antipolítica, as pessoas não querem discutir política. Enfim, eu podia falar mais, mas já cortaram aqui o tempo, vamos embora. Valeu, Tch. Bom dia a todas e todos. Sou Jonathan Fúria, do Movimento Passe Livre Grande Recife. Eu acho que esse espaço, para mim, é um dos mais importantes, pena que o tempo, é tão pouco, mas tentando... Nós, lá do Movimento Passe Livre, ultimamente, a gente tem uma ênfase muito grande em fazer movimento comunitário, em tentar fortalecer as comunidades, fortalecer os movimentos sociais das comunidades. E a gente, já formulando a minha pergunta, a gente tem grandes dificuldades, principalmente com atores oportunistas. A gente tem de formular uma dinâmica, de formular uma estrutura. Por exemplo, em uma comunidade, lá em Recife, em plena pandemia, surgiu espontaneamente, capitalizado também pelo Conselho do Bairro, assembleias que chegaram a 100 pessoas, em plena pandemia, no centro do bairro. Logo em seguida, choveu os oportunistas clássicos, aquela liderança comunitária que não pode ver uma câmera para se promover, que, quem sabe, vai virar um vereador, alguns movimentos sociais, uma diversidade de pessoas que se aproveitam para, entre outras coisas, se promover individualmente, quando não para não fortalecer diretamente as forças de direita, quando, às vezes, aparece um cabo eleitoral de um partido antipovo. Aí, a gente queria saber um pouco mais da experiência, como vocês, tanto na Isidoro, quanto a experiência do Tarifa Zero BH, naquele ônibus, como é que são os processos de mobilização, se vocês conseguem ter uma horizontalidade maior, ou, para se proteger, tem que ter uma coordenação, enfim, na medida que a segurança permitir também, que é um espaço... Às vezes, a gente não pode... A gente parece que está em uma democracia, mas nem tanto, como a gente pode ver. Então, era isso mesmo, a gente tentar fazer essa troca de experiência, também a gente coloca à disposição também para conversar em outros espaços, também para trocar figurinhas, e tentar pensar coletivamente como a gente supera esses desafios, que é uma das grandes questões. Lá em Recife, a gente teve uma das... Teve, nessa época de chuva, as enchentes mais letais da história. E teve poucos esforços para tentar articular os mais de 60 mil pessoas que foram desabrigadas, mais de 100 mortos. E a gente tem muitos mecanismos de desarticulação, alguns mais evidentes e outros mais sutis, que impedem a gente de se juntar e de realmente sair da defensiva e ir para a ofensiva, porque a gente é maioria, a gente não era para estar na defensiva, a gente é muito mais forte do que eles quando a gente está junto. Era isso aí. Obrigada. Gente, licença, eu vou tirar a máscara. Eu sou a Ana, eu sou do MPLDF. Eu queria começar parabenizando o encontro à mesa. Acho que é muito importante que a gente esteja debatendo tudo isso, principalmente quando é com a intenção de tarifa zero. só que eu acho que a mesa hoje conversou muito isso, as outras mesas a gente também conversou. Não é só não pagar tarifa que vai fazer realmente com que o transporte seja popular. Quando a gente está falando de direito à cidade, a gente pensa em uma diversidade de corpos, em uma série de corpos que têm tratamento muito marginalizado, a gente está falando que perpassam questões de raça, questões de etnia, questões de classe, questões de gênero. E é isso. A gente não está falando de um transporte não pago que permita só a gente ir e vir, ir para determinados locais, fazer nossos hobbies, mas também um direito à cidade, um transporte que permita a gente permanecer, a gente decidir, a gente participar da vida da cidade, de como esse transporte e essa cidade é organizado. E aí, pensando tudo isso também em uma gestão popular, que eu acho que foi trazida pelas companheiras e pelo companheiro da mesa. E aí, pensando tudo isso, quem anda de ônibus deve gerir o ônibus, deve pensar o que o ônibus vai fazer. E hoje a gente tem, acho que foi até trazido na fala das companheiras hoje também, que a gente tem um entendimento de que a gente está ali, está andando no transporte, está pensando que a gente pode gerir ele, mas, ao mesmo tempo, existe uma língua, uma língua técnica que exclui a gente, que se coloca quase como um saber universal. E aí, no sentido de provocação para a gente, resgatando um pouco do que a Cléo trouxe, é muito importante que a gente fale essa língua, mas também entendendo que ela não é estática, que a gente também está disputando, que esse saber técnico tem um lado extremamente político e um lado que tem que ser disputado e não tido como bases já fixas e que a gente não consegue disputar. Mas é isso, uma tarifa zero é melhor do que nenhuma tarifa zero. E aí, pensando nesse saber técnico, nessas disputas, o MPL tem o entendimento de que a gente tem que pensar também em mecanismo de transporte para fazer essa oposição a esses espaços institucionalizados que acabam trazendo muito essa desigualdade que marca muito, acaba silenciando muito, a gente pensar também e tenta colocar na nossa ação os conselhos populares dos transportes que fazem uma oposição muito gerida pelo território, que eu acho que foi uma coisa muito trazida nas nossas falas, como você estar no território, permanecer naquele torre é importante para que a gente decida. Então, é isso. Eu queria trazer para a gente pensar também como enfrentar esses comitês. Talvez seja o jeito de a gente pensar comitês que vão estar ali com quem está experimentando, com quem está colocando, que muitas vezes não têm esse saber técnico, mas é isso, se esse saber técnico não é ele que define 100% o que a gente está falando de gestão. Então, é isso, é pensar na construção de espaços diversos, a gente ter esses espaços que tenham esse enfrentamento ligado ao saber técnico, mas, ao mesmo tempo, a gente pensar em espaços comunitários, com possibilidades de a gente pensar em uma outra cidade e imaginar, porque acho que a utopia anda muito bem, ela faz a gente caminhar, como é uma frase do Fernando Birri, ótimo, e, ao mesmo tempo, ela faz a gente disputar o que está parecendo impossível, mas que, no final, tem como possibilidade de mudança. Enfim, desculpe a minha fala alongada, é isso. Daniel, tem mais gente que pediu a palavra? Alguém mais pediu a palavra, gente? Elza, não é? A gente vai passar também um vídeo de três minutos do busão da comunidade, que eu acho que é mais fácil para explicar o que é o busão da comunidade, mas depois da fala da Elza. Bom dia. Eu estou, assim, extremamente orgulhosa de estar aqui, honrada mesmo. Quero agradecer muito, uma gratidão muito grande mesmo por ter essa compreensão tão ampla do que realmente a questão da mobilidade, do transporte, e, principalmente, aqui no nosso Brasil, que tem muitos Brasis que os brasileiros não conhecem por causa do transporte. Isso limita muito. E eu moro em Belo Horizonte, mas sou do interior. Minha alma é da roça, é do interior, e eu estou me programando para ir. É uma cidade que tem menos de 5 mil habitantes, mas tem 3 escolas de música e uma escola de rock que se deve muito ao trabalho da gente enquanto educadora. E nós precisamos lá de um ônibus, porque não tem transporte público, e a cidade cresceu porque é São Brás do Suaçuí, é uma região de mineração, então a cidade teve um boom, um crescimento muito grande, e agora as mineradoras estão saindo de lá, lá é uma área de risco. E depois do que aconteceu em Brumadinho, a cidade agora migra animais, porque o rio Paraupeba foi assoreado lá embaixo e os animais vão subindo. Então, a necessidade realmente de ter um olhar diferenciado para o Campos das Vertentes, lá para São Brás do Suaçuí, e eu morando lá, eu quero muito, porque lá necessita, a cidade cresceu, e o que era área rural, se transformou urbano, mas o urbano não tem transporte. Se a gente quiser sair, um táxi cobra 20 reais para levar no centro, que são 4 quilômetros, ou então caminha a pé e voltar. E para criança, idoso, como a menina Ididora falou, realmente é complicado fazer essa caminhada. Então, agradecida mesmo por essa oportunidade. são isso. Obrigada. Obrigado, Elza. Vamos fazer tarifa zero em São Brás do Suaçuí. A gente vai passar o vídeo, Daniel? O vídeo vai ter uma legenda em inglês, eu acredito, ou em alemão? Em alemão, daquelas legendas de YouTube, gente, então, sabe como é. Mas é melhor do que nada. Obrigado. 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 Obrigado, Marcos. Operando o vídeo aí. Eu vou passar na ordem, então, Andréia, depois Charlene, depois Letícia. sinta-se à vontade para fazer comentário geral. E aí já despegue também. Boas conclusões. Oi. Então, anotei umas coisas aqui, mas coisas também que eu esqueci. Queria agradecer a nossa BH, porque construí uma estratégia de hackeamento do Estado, que, com a emenda parlamentar, conseguiu fazer pesquisas. E também a gente conseguiu juntas levar para BH Trans a necessidade de ter um aplicativo para o enfrentamento ao assédio às mulheres dentro do transporte público. Hoje eu sei que a Guarda Municipal levou isso adiante, então, tem trabalhado nesse sentido. o rapaz ali, o Tiago, que falou que essa linguagem técnica é necessária. Concordo plenamente com você que a gente não tem que parar aí. O que faz luta é povo e é povo na rua. Mas nós precisamos conhecer os inimigos. Se a gente não conhece, qual é a linguagem, o que eles pensam, como agem, o que comem, como vestem, assim que eles fazem com a gente. O que você come? O que você veste? Onde você mora? Nós também precisamos conhecer para a gente apresentar alternativas e ir com uma estratégia um pouco mais sólida. Porque a luta é muito desafiadora. Charlene trouxe a luta da Isidora, das ocupações. Esse enfrentamento ao capital exige estratégia. Então, não é só sair na rua ao E, como em 2013 fizemos, merece estratégia. Então, é importante estudar. E hoje eu acho que o tarifa zero, apesar da palavra tarifa, mesmo que eu concordo com a senhora, nós não estamos discutindo, nós estamos discutindo, é estrutura. Quando nós trouxemos aqui, eu trouxe na minha fala, a Charlene trouxe as necessidades das mulheres, e a Luciana falando do desafio de conversar com a institucionalidade, nós estamos rompendo com estruturas, estruturas coloniais, que ainda continuam explorando o nosso trabalho. O patriarcado, que são homens brancos, definindo como as mulheres vão sair de casa para trabalhar, que horas vão sair, que horas vão voltar. Então, nós estamos discutindo estrutura. E também nós estamos enfrentando o racismo. Essa palavra racismo não aparece no debate, mas nós estamos falando, sim, de uma estrutura que mantém os negros ainda no trabalho informal. Essa informalidade também leva a gente a acessar esses equipamentos na informalidade. quando você fala porque os meninos pulam a roleta e agora colocaram os gambézinhos, a polícia militar que não tem nada para fazer, para ficar correndo atrás dos meninos que estão indo para a escola, ou está na hora de sentar e falar assim, olha, precisa do passe livre, mas precisa garantir que a escola também esteja próximo da casa, que o hospital esteja próximo de casa. Então, nós estamos discutindo estrutura. Então, se o argumento, nesse momento, é dizer que o transporte caro para alimentar empresário impede a gente de acessar a cidade na sua plenitude, direito à moradia, direito à educação, direito ao ensino superior, direito a... Eu já vi pessoas perder, gente, consulta médica que ficou meses aguardando porque não conseguiu o carro para trazer. Não conseguiu. Nós estamos falando de um Estado com 853 municípios. Então, o transporte público é, sim, hoje, a reprodução do navio negreiro. Seleciona quem vai circular na cidade, seleciona quem vai sair de casa, impede a gente de circular o aglomerado da serra, de chegar, de quem está em uma vila, conversar com a outra vila. Quem ganha com isso? Esse discurso de segurança pública que vai lá só para matar. Porque, quando a gente pode pensar a estratégia, sentar junto, é a mobilidade que impede a gente de pensar a estratégia de sobrevivência. E aí, as respostas estão no aquilombamento. Como a gente faz para mobilizar? A gente aquilomba. Aquilombar é você falar da necessidade do território. E aí, é tarifas. Nós precisamos circular. As pessoas precisam chegar na escola, precisam chegar no médico, precisam chegar na farmácia, precisam de emprego. A partir daí, a gente pode discutir, sim, mobilidade urbana, com o direito do cadeirante, com o direito das mulheres, não ser assediada, porque isso dói. Anos e anos pegando transporte, por quatro décadas, a violência sexual que acontece dentro do transporte público precisa ser discutida. Se você discute isso, você mobiliza. Não dá para discutir só os números. A gente tem que discutir o que a gente perde com o transporte segregador. E aí, me coloco à disposição, porque na Assembleia também nós precisamos desse trabalho de mostrar que nós não estamos, nós não somos doidos. Nós estamos falando que é possível o transporte ser gratuito. Nós temos números, nós temos dados, nós temos estudo para isso. Louco é quem continua colocando um milhão, dois milhões na mão de uma empresa para ela não aumentar centavos. E ainda reduzindo ICMS, como Bolsonaro fez agora, para poder fazer distribuição de renda. Nós já trabalhamos demais, tem recurso. Tem dinheiro parado na prefeitura, tem dinheiro parado no Tesouro Nacional. Dá escravidão. Os 5% lá de cada escravo comprado e vendido. Nós queremos de volta. Por isso, eu não negocio. Tarifa zero. E aí, por isso... Para fechar agora mesmo. É só a ira. Eu preciso aproveitar o momento da ira para soltar as coisas. Mas nós precisamos de participação na política. Nós precisamos, cada vez mais, eleger pessoas que representam o nosso cotidiano. Porque é nesses espaços de poder que as decisões passam. E estar nesses espaços faz diferença na hora de decidir se esse um milhão vai para a assistência social e que volta para o governo, porque é uma dona de casa que recebe distribuição de renda. Ela vai direto no supermercado. Ela não põe bolsa de valores que está nervosa. Eu não aguento essa palavra bolsa de valores nervosa. Então, nós precisamos de ter corpos negros, periféricos, ocupando espaço de poder, porque nós precisamos também descolonizar esses espaços. E é com nós lá. Obrigada pelo espaço. Estou à disposição. Obrigada, Andréa, Charlene. Considerações, comentários? Nossa. Estou muito feliz, galera, de estar aqui trocando essa ideia, porque, na maioria das vezes, nós não temos nem tempo para pensar o que nos afeta. é cuidar de menina, é cuidar de casa, é pensar nisso, é pensar naquilo. Não tem tempo para debater, de fato, as coisas que nos afetam. eu esqueci seu nome, não tem tempo, ele. Jonathan. Olha, eu, sinceramente, eu, tendo, e nesses nove anos de liderança comunitária contínua da Isidora, eu percebo que vai levar a conquista de direito é somente a luta. É luta, é povo na rua, é povo junto, e é povo junto mesmo. Não adianta achar que o problema do transporte público é diferente do problema de moradia, que o problema do transporte público é diferente do problema da questão racial. Está tudo interligado, é um sistema que está aí interligado. Então, tem que ser uma luta só. Nós precisamos parar de ficar nessa divisão de luta e juntar todas as lutas e ir para a rua. Eu acho que somente assim a gente vai conseguir pressionar para garantir, de fato, os direitos básicos. E eu não tenho muito a acrescentar aqui, minha companheira, maravilhosa, mestra, negra, rainha, que está aqui do meu lado. Já falou o que eu meio queria dizer, mas eu queria, André, e aí o André é aquele que fica aqui. Meu Deus! Eu não falei nenhum, eu falei siga, siga. Eu queria agradecer muito em nome da ocupação, em nome da comunidade, do povo das periferias. Não sei se estou falando devagar ali, porque geralmente eu falo correndo. Está bom. E pedir também, se vocês me permitem, nós, na Ocupação Rosa Leão, desde o início da pandemia, em 2000... Tem uns três, quatro anos, não é? para nós, parece que é muito mais. Nós vêm fazendo uma luta constante do combate à fome na comunidade. Então, todas as pessoas que quiserem doar um pacote de arroz, um pacote de feijão, de óleo, uma cesta, para a comunidade, vai ser bem-vindo. Nós temos cadastrados 636 famílias extremamente vulneráveis. Temos os cadastros, entregamos nas quarta-feiras com senha. Porém, tem pessoas dormindo de terça para quarta, na friagem, para pegar a senha, para pegar o arroz e o feijão na quarta-feira. E aí, perguntam por que eles estão dormindo. Porque não tem no outro dia para comer. E aí, eu tenho vídeos, não sei se dá para pôr, mas acho que o tempo está pouco também. Quem quiser também pegar contato e quiser fortalecer, Tatá está aqui também. Tatá está aqui, pode passar o meu contato. E aí, nós tiramos, registramos a foto, mandamos como um comprovante que está entregando, porque a pandemia, ela amenizou, mas os problemas econômicos, o desemprego continua. E quem são esses afetados? São quem constrói a cidade e que não tem direito à cidade. E aí, nós temos uma palavra de ordem. O André, olha para mim, eu fico assim, eu fico meio tímida, vocês veem que eu fico meio roxa, que preto não fica rosa, fica roxo. Nós cantávamos assim, Rosa, leão, Rosa, leão, o ó, a nossa luta que vale mais que ouro em pó. Rosa, leão, Rosa, leão, o ó, a nossa luta que vale mais que ouro em pó. e a nossa luta que vale mais que ouro em pó. E a nossa luta que vale mais que ouro em pó. E agora nós podemos cantar assim, tarifa zero, tarifa zero, tarifa zero, o ó, a nossa luta que vale mais que ouro em pó. Tarifa zero, tarifa zero, o ó, a nossa luta que vale mais que ouro em pó. e a nossa luta que vale mais que ouro em pó. E a nossa luta que vale mais que ouro em pó. E vamos vencer, porque nós estamos do lado certo, do lado do amor, do companheirismo e da justiça. Muito obrigada, gente. Olha, a Charlene faz esses encerramentos, assim, eu dava para encerrar mesmo, mas eu queria, antes de passar a palavra para a Letícia e para a Ani, a Ani pediu também para fazer os comentários, já que essa é a última mesa, depois a gente vai ter uma plenária, o que vai ser aqui no auditório mesmo, mas que é uma tentativa de criar alguma coisa propositiva, ou pelo menos algumas diretrizes. Então, antes disso, e antes de passar a palavra, eu queria só agradecer todo mundo da equipe, todo mundo da organização que veio, que construiu esse evento, agradecer ao Marcos que fez a, que foi o cinegrafista, inclusive o Marcos que fez o vídeo do Busão da Comunidade, tem um vídeo de um ano, depois, todo mundo de BH quiser registrar coisas, procure o Marcos, que ele é muito bom de serviço, muito ponta firme. Queria agradecer os tradutores, o Francisco e o Wolf, que seguraram essa bronca de traduzir do alemão para o português e do português para o alemão. essas pessoas aqui que falam gírias e falam rápido, então, muito obrigado. Queria agradecer na pessoa do Daniel, porque tem muita gente envolvida, é muito difícil falar todo mundo, mas, principalmente, o papel da Fundação Rosa Luxemburgo, do IDEC também, o Calabria, está aqui também, na pessoa dele, vou agradecer todo mundo, mas, assim, eles fizeram o possível e o impossível para a gente conseguir fazer esse evento. Eu sei que são detalhes, mas, assim, a gente fez um evento três anos depois do primeiro evento, com metade do dinheiro que a gente tinha em 2019, num contexto inflacionário. Então, assim, todo mundo foi muito compreensivo, as prefeituras que vieram contribuíram também, a prefeitura de Caeté forneceu os ônibus de ontem, por exemplo. Então, foi muito importante o envolvimento de todo mundo. E eu sei que eu sou super suspeito para falar, mas queria agradecer à Letícia aqui, de Valer, porque o que ela segurou de bronca, o que ela segurou de problemas que aconteceram ao longo da nossa organização, não está no gibi, mas ela conseguiu passar por isso, e a gente conseguiu fazer esse evento. Acho que a gente pode dizer que foi um sucesso. Obrigado e passar para as considerações finais. Oi, gente, obrigado. Bom, as perguntas, eu acho que elas falam, foram ótimas perguntas para continuar o argumento, que é o argumento das dificuldades, das contradições, mas da potência também. Eu acho que é um pouco do que a gente quis construir nessa mesa, ou tem falado, está falando aqui nessa mesa, que é uma luta, é uma mobilização, e justamente não é sem contradições. A gente vai buscando os caminhos, vai buscando as frestas, vai alargando as frestas a partir do momento em que a gente fala assim, vocês não querem a gente aqui, mas a gente vai estar, vocês vão nos ouvir, vocês vão também aprender a falar como a gente fala, e a gente vai aprender a falar como vocês falam, e a gente vai colocando esses termos na mesa, mas eu acho que é muito mais do que soluções, a gente vai mostrando limites, contradições, e vai tentando se reconfigurar a partir do que a gente aprende nessas experiências. Eu acho que eu não tenho muitas respostas prontas, o Tiago traz o problema da desmobilização, do isolamento, eu acho que esse é um problema que também a gente percebe, que a gente vivencia, porque ao adotar a linguagem técnica, a gente também se vicia nela, e aí a gente buscar também cotidianamente estar em outros lugares para não estar viciado no lugar técnico é necessário, e uma coisa que eu gosto de pensar sobre a luta do transporte coletivo, a luta da mobilidade, ela é uma luta da vida cotidiana e ela é uma luta da vida com dignidade, então ela tem que ser sobre o cotidiano, ela tem que ser sobre os espaços vividos, e ela tem que ser sobre a experiência de vida, portanto, ela não é só técnica, ela é afetiva, ela mobiliza afetos tanto negativos quanto positivos, e por isso o lúdico, por isso também a gente tenta explorar muito esse lugar, sobre a construção do busão, acho que a gente tentou responder passando o vídeo e vou compartilhar a fala com a Ani, mas foi, por exemplo, só também para ilustrar uma das contradições da construção, a gente, é isso, a gente está feliz com o ônibus que cobra tarifa, e a gente está feliz mesmo, assim, e é isso aí. bom, acho que comentei a fala da Ana junto com isso, e Elza, sobre a questão de como a cidade se urbanizou, mas sem o transporte, acho que a gente tem cada vez mais cidades com experiências assim, que já chegam em um tipo de gestão e de modelo de cidade que vai buscar mais, que o poder público vai ver mais como alternativa soluções tipo moto, mototáxi, carro e tudo mais, do que o provimento do transporte público e levar a bandeira do transporte público com qualidade para essas cidades que estão crescendo, que se urbanizaram com a mineração, que tem uma contradição enorme nisso, da urbanização vir com a mineração e você não ter um retorno para a cidade que até é infraestrutura mínima para a cidade funcionar, é realmente uma luta e eu acho que é uma coisa que a gente não é só São Brasso e Suá Suí, é várias cidades mineradoras semelhantes, mas a gente é horizontal e tudo mais e a Ani, nossa companheira, de luta que também construiu esse evento com a gente via ideia que está emocionada de estar aqui com ela também depois de ir para São Paulo, absurdo. Fala aí, Ani. Ani deixou a gente aqui em BH e foi para São Paulo, tão triste. A culpa é do Rafael, mas a Aline pelo menos conheceu. Te amo, amiga. Eu vou falar quatro coisas. Primeira é, desculpa, eu cheguei atrasada, eu fui enganada pelo despertador que não toca em final de semana só em dia de semana, aí a vida é assim. Mas, primeiro, eu queria falar para a André e para a Charlene um agradecimento muito grande, porque vocês, eu cheguei bem depois de vocês na luta e vocês são exemplo para mim e eu tenho certeza que para todas as outras pessoas aqui. Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui porque eu, pessoalmente, quando penso em construir luta, eu penso em vocês, no exemplo que vocês são, no enfrentamento de contradições, nas vitórias materiais que foram conquistadas, porque a Isidora está lá e continuará lá e será cada vez melhor. E isso, eu quero agradecer a vocês e dizer que a gente está muito honrado de saber que vocês vêm aqui compartilhar o saber de vocês e os saberes das comunidades que vocês representam com a gente. Obrigado por isso. A segunda coisa que eu queria falar é o seguinte, o Dedé falou, mas eu vou repetir, porque eu falo há dez anos as mesmas três coisas, então, assim, nada de novo sobre o sol. Eu queria agradecer ao André e à Letícia pelo esforço que eles fizeram aqui. A Letícia, não satisfeita em manufaturar uma criança, ela está amamentando essa criança agora, right now, entendeu? E ela está aqui fazendo esse evento acontecer, fazendo a gente ser confortável e feliz, e tipo assim, a Letícia, mano, assim, já casou com o Dedé, Já, enfim, perdemos a oportunidade de todos nós. E eu queria agradecer também ao Caetano e à Luana e à Ju Moreira que fizeram tudo acontecer ao nosso redor. Obrigada, foi incrível isso que vocês fizeram acontecer. E eu queria agradecer à Aline, minha companheira de lutas todos os dias no trabalho, na vida em São Paulo. São Paulo é massa, desculpa, gente, é legal. A Aline escreveu a relatoria de quase todas as mesas, então, a gente vai ter um registro escrito desse momento aqui por causa do trabalho que ela fez. Então, obrigada a todos vocês que trabalharam para fazer esse evento acontecer, vocês são maravilhosos. e aí eu queria falar uma terceira coisa que é a seguinte, vocês viram o vídeo do Busão da Comunidade, ele é perfeito, apenas, não tenho o que mais dizer, mas eu vou dizer uma coisa que é, quando o ônibus, aquele é o primeiro dia da linha, quando a linha fez um ano, a gente que é muito entusiasta da beleza, vocês viram que no vídeo tinha uma placa de ônibus que a gente fez. Então, a gente fez um bolo com aquela placa e distribuiu o bolo e aí tem um vídeo desse dia no YouTube, assistam, porque tem um momento mágico que é, a gente entrou com o bolo dentro do ônibus para o motorista soprar a velhinha e alguém lá no fundo gritou, vai pegar fogo essa merda aí. Foi maravilhoso esse dia. Mas o que eu queria focar nisso especificamente é o seguinte, eu acho que uma das dificuldades de todo mundo que constrói luta, não no campo eleitoral, que é muita gente aqui, é que a eleição tem uma grande vantagem que é, é um tempo limitado e há uma vitória e uma derrota claras. Alguém ganha e é isso aí. Isso é um resultado, é palpável, a gente vê. Enquanto que uma luta que se prolonga no tempo pelo avançar de condições, pelo constante enfrentamento de contradições, ela às vezes perde esse lugar de falar, putz, isso aqui está feito, é nós. Então, é difícil mobilizar as pessoas em torno do eterno retorno das contradições, entendeu? Eu quero mais é deitar na BR e ser atropelada quando eu penso nisso, então eu não penso nisso. Mas, eu acho que uma coisa que a gente tem, todos nós aqui, é a capacidade de ter entendido isso já há muitos anos e se organizar em torno de pautas específicas. Então, por exemplo, a história do busão não terminou aí, porque aí tinha menos veículos, agora tem mais veículos, tem mais horários, tem motorista, tem cobrador, tem romance, tem várias coisas maravilhosas. e tem um tecido social que se constituiu ali em torno do território, porque aquilo ali é só a ponta do iceberg. Tem o bloco de carnaval, tem a flor, tem as escolas, tem a EJA, tem o baile, tem o pula-catraca, tem a escola de futebol, tem um milhão de coisas ali. E isso é uma rede que a gente continua tecendo. Então, mesmo que a gente não tenha o marco das eleições, tipo assim, ganhamos, perdemos, fizemos, é muito claro o que aconteceu ali e o potencial que aquilo tem. Eu gosto de pensar nisso porque eu acho que a gente está muito fodido na situação geral de golpismo, fascismo desenfreado, tempo seco. Então, eu acho que é bom a gente guardar isso para nós e pensar nisso na plenária. A gente, em conjunto aqui, é capaz de umas coisas incríveis. Eu fico muito feliz que a jornada do Tarifa foi muito próxima sempre da jornada da moradia, porque a gente sabe que as coisas caminham juntos, porque todas as lutas são todas as lutas. Com isso, parei de falar, assistam a porra do vídeo, façam ônibus na cidade de vocês. Muito obrigada mais uma vez, vocês são incríveis. Obrigada. Obrigada, Ani. Eu tenho uma última questão antes de encerrar. O pessoal de Maricá está aí? Pediram para perguntar se é verdade que vocês vão sortear aquele ônibus grande que pisca a luzinha. Oh, meu Deus! A gente quer! Só tem aquele. O pessoal de Maricá é o único. É, então... Mas, obrigado, gente. Eu tive que perguntar. Obrigada. Então, tá, gente. Obrigado. Oi? É. O Marcos ganhou o ônibus no sorteio. Gente, então, tá. Está encerrada as mesas. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Charlene. Obrigado, André. Obrigado, Letícia. Quem for ficar para a plenária, 15 minutos de intervalo, 10 minutos, e a gente volta. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto